Parabéns pela classificação, Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade. Ô Guto, numa vitória e uma classificação como essa, se comemora a jogada do gol, quem marcou o gol, mas eu percebi que o ponto alto da sua equipe foi exatamente a marcação, quase que impecável, que a sua equipe expôs em campo. Guto, o que você tem dito para os seus atletas que até os atacantes estão voltando para marcar, todos com a vontade tremenda? Mais uma vez, parabéns pela classificação. Obrigado. Eu acho que não é nem a questão de dizer para eles, eles colocaram na cabeça que eles querem fazer história, que eles querem ir o mais longe possível, então a questão de motivação, a gente fomenta pouco, porque eles já estão, motivação é uma coisa que vem de dentro para fora e está vindo de dentro para fora, está vindo deles para eles mesmo. a gente só alimenta esse fogo, essa chama que vem de dentro deles. Quanto à questão da determinação, eles sabem mais do que nunca que quando não se tem a bola, não se pode deixar o adversário jogar, senão o adversário se cria. Então, precisa recuperar a bola o quanto antes, precisa estar fechado, e esse espírito que tem sido ponto alto nas vitórias do Ceará. O Ceará conseguiu sim ser forte defensivamente, o Santos praticamente não criou situações de gol claras, nós tivemos gol, nós tivemos algumas jogadas importantes, acho que fizemos um bom jogo e acho que foi merecida a classificação. Eu acho que o principal de tudo, mais do que todo esse espírito, é também o espírito de grupo, onde antes de pensar no eu, todo mundo pensou no nosso, pensou na equipe, e todo mundo se doou para a equipe, por isso que quando havia erro, que é plausível, está jogando, sempre vai ter um erro aqui e um erro ali, mas o erro ele não aumentava e ele não gerava perigo, porque sempre tinha um disposto, um bem posicionado para corrigir esse erro. Então, acabava que a equipe se mantinha equilibrada e com esse equilíbrio conseguiu ultrapassar mais essa fase.